A CIDADE NO BRASIL Como foi? Não poderia ter sido pior. Ele estava a ponto de sorrir alguém. Escuta, vamos comemorar. Toma. Um brinde à nova vida. O que foi? E se eu estiver cometendo um grande erro? Se eu estiver arruinando a minha vida e a vida da minha filha? Mas ela é adulta. E você também. Mas eu nunca morei sozinha na vida. Nunca. Eu fui... Eu fui direto da escola para o casamento. Não é tão ruim assim. Pode ser divertido. E eu acho que vai fazer bem a você. É importante saber ser solitária. Que isso? Dê um tempo a si mesma. Você vai conhecer alguém. Vai se apaixonar. Ah, é. Você está divorciada há dois anos. Só o que me conta são aquelas histórias horríveis. Não seja negativo. Que isso? Tem que usar de método agora. Eu tenho uma tabela no meu laboratório e sempre faço uma amostra da população masculina. Eu classifico de X ou de Y. Pensei que só fizesse com ratos. Sou sistemática. Ratos de um lado, homens de outro. Agora, Ânimo. Um brinde à nova vida. Ânimo. Que diabo eu sou? O pedaço de lixo que se joga fora quando não se quer mais? Por que você está se criticando? Não estou me criticando. Mas cadê o diabo das pizzas? Estão saindo. Estão morrendo de fome. Não tem mais garçom aqui para servir. Está saindo em dez segundos. Estão chegando em... Tome, doze paus. Doze segundos. Começando... Doze segundos. Vocês não chegam aqui nunca. Agora. Mas o que há? Para que essa pressa? Calma. Não estou me criticando. Estou zangado. Não, não, não. Não faz isso. Eu não vou engolir essa. Mas é a sua mesmo. Vou ficar com um pedaço? Você é porco mesmo. Não me admira que ela tenha expulsado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui um bom marido. Eu não merecia isso. Sabe qual é a sua sorte? Você se lembra do que me aconteceu quando me tocou de casa? Esteve, estão todas aí à solta. Louras, morenas. Você só não pode andar com essa aparência aí. Que aparência? Sabe quem é que gosta de barbinha branca? Mulheres com fixação sexual em Papai Noel. Procure se produzir mais um pouco. Compra roupas novas. Torne-se hippie. Hippie? Aquela moda de 1941, é isso? Não, não, não. Já está voltando. Você vai ver. Se continuar a parecer como o irmão mais moço do Papai Noel dançou. Morris, traz mais uma porcaria difícil. Mas põe perto de mim para esse cara não pegar tudo, não. Não, não, não.